Olá, nesta videoaula nós vamos fazer uma dinâmica relacionada ao andamento. Nós aprendemos que o andamento é a batida, então nós vamos ver agora isso na prática. Bom, vamos ver aqui alguns dos andamentos, algumas das palavras italianas como exemplo. Vamos começar aqui pelo largo. O largo ele vai de 40 a 60 batidas por minuto, então é bem devagar mesmo. Então aqui eu coloquei já o metrônomo aqui a 40 batidas por minuto. Vamos ver aqui o exemplo. 1, 2, 3, 4. Repare que é muito lento. O largo é bem lento mesmo, 40 batidas por minuto, é bem devagar. Agora vamos ver aqui o andante, que vai de 76 a 108 batidas por minuto. Então eu vou colocar aqui o metrônomo a 76 batidas por minuto. Então repare que vai ser um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 4. Então já foi um pouquinho mais rápido que o largo. Agora vamos ver aqui o moderato, que vai de 108 a 120 batidas por minuto. Então aqui eu vou colocar aqui no metrônomo 108. 108 batidas por minuto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Repare que foi mais rápido ainda. Então vamos ver agora o alegro. O alegro ele vai de 120 a 168 batidas por minuto, pulsações por minuto. Então eu vou colocar aqui no metrônomo a 168 batidas por minuto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Repare que é muito rápido, é difícil de tocar no instrumento. Bom, vamos aqui para o prestíssimo. Ele vai de 200 a 208 batidas por minuto. Então vamos ali, vou colocar 208. Aqui você pode optar. Você estando nessa margem de 200, entre 200 e 208, você está tocando o prestíssimo. Vou colocar aqui a 208. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Repare, foi bem rápido mesmo. Então o hino ele tem o andamento. Cada hino tem um andamento. Existe uma tabela. Você pode pedi-la na escolinha de música, para o instrutor, para o encarregado. E se você tiver um metrônomo, você vai olhar na tabela o hino e a velocidade dele. E aí, com o metrônomo, você vai acompanhar essa velocidade. Então é isso. Vamos lá. E aí Amém.